Uma curiosidade aqui galerinha, eu fiquei muito feliz de ver o pessoal falando sobre xadrez Eu nunca gostei muito de xadrez, comecei a jogar mais depois que o meu filho começou a me perturbar com o tal de xadrez E realmente, eu nunca consegui ganhar do computador por mais que botasse uma chasse Eu sempre perdi o computador quando eu era mais novo, ficava um puto da cara E o xadrez é um jogo mágico né cara, um jogo realmente muito bem elaborado e com tantas possibilidades Eu fico revoltado quando eu vejo um especialista em xadrez jogando E ele tá lá né, pensando 10 jogadas na frente Ou seja, ele sabe que agora ele vai fazer isso pra na próxima fazer aquilo, pro outro se defender dessa maneira E na cabeça dele tem 10 jogadas na frente, eu não consigo pensar duas Eu não consigo pensar duas Aí tem o tal do Gasparov, que foi um dos maiores jogadores de xadrez da história Esse Gasparov né, ele ganhava todos os campeonatos do mundo, era um fodástico cara E aí começou a era da computação, os caras assim, peraí, vamos ver se esse Gasparov é foda mesmo Fizeram um computador especialmente desenvolvido pra ganhar do Gasparov E aí pá pá, imagina né cara, isso é uma notícia no mundo inteiro Ah, então é hoje o jogo do Gasparov contra o computador O Gasparov foi lá e plau, ganhou do computador Computador feito pra jogar contra ele Certo? Computador feito por pessoas inteligentes, por jogadores de xadrez Aí não, nós vamos pegar o Gasparov, fizeram um outro computador mais foda ainda Só que esse computador tinha toda a história dos jogos da vida do Gasparov Eles colocaram na memória do computador todos os jogos conhecidos do Gasparov Tudo que ele faz, tudo que ele tá acostumado a fazer E aí o Deep Blue, que era o nome do computador Deep Blue foi lá e pá, comeu o Gasparov O Gasparov ficou puto da cara, falou, isso aí é desleal Porque eu não sei todo o histórico de vida dessa porra desse computador Pra saber como ele joga, ele sabe o meu Mas eu quero uma revanche Foi lá e ganhou na revanche do computador Certo? Mas assim, jogos de horas De horas e horas, mais de 10 horas jogando a porra do xadrez Então tu vê cara, o ser humano é um bicho realmente doentio Aí claro, logo depois houve um salto de qualidade nos computadores E aí atualmente se tu constrói um computador pra lutar contra um ser humano No xadrez, o máximo que poderia acontecer é eles ficarem jogando pra sempre ali, né? Certo? Diga o que eu quero valer, é importante lembrar Estamos falando de computadores especialmente projetados e programados para jogar xadrez Não, é diferente de ter um programinha de jogar xadrez no computador Esses programinhas clássicos de jogar xadrez tem cara que ganha mesmo Certo? Só que estudou anos de xadrez, né? Não se esqueça, tem centenas de livros sobre a teoria do xadrez e como E é inteiramente matemático, né? O jogo, certo? E mesmo eu tendo um bom conhecimento matemático Eu sou um zero à esquerda no xadrez, às vezes eu perco meu filho que tem nove anos no xadrez Certo? Então tem que realmente tomar bastante atenção com isso Realmente as máquinas estão absolutamente capazes Mas ainda o ser humano tem características que é difícil de imitar no processo computacional Vamos que vamos, galerinha! Quem é que já terminou a quatro? Levanta a mão! Vou dar alguns minutinhos pra galera encerrar a quatro Enquanto eu passo um exemplozinho da prova ali, hein? Página 56, exercício 4 Vamos que vamos, galera!